Bom, próxima questão 71, uma questão que vai trabalhar com valor semântico de preposição. Então, ele vai pegar a palavra para e vai começar a observar que ela está presente em alguns fragmentos, vai trazer esses fragmentos e vai te perguntar qual desses paras ele introduz a ideia de finalidade. Então, ele já pressupõe que você vai conseguir perceber que nem todos têm essa ideia de finalidade. O único que trabalha com a ideia de finalidade é o último, para melhor servir-nos. Como é que eu faço para conseguir perceber essa equivalência? Você substitui por outra preposição ou outra estrutura que tenha o mesmo valor. Uma fim de que, que seria aí uma condição acidental da expressão a fim de que, ela tem equivalência, o que justifica que elas, sendo equivalentes, podem ser substituídas e, portanto, são preposições de valor final ou de valor de finalidade. Tá certo? Aqui, você precisava lembrar dos valores das preposições. Tá certo? Também uma questão de classe de palavras, de valor semântico das palavras e tudo que é relacionado a sentido e descrição de sentido tem a ver com a federal. Certo? Resolvido também.